Pessoal, hoje eu vou passar pra vocês, delicioso estrogonofe de moela com champiol, com milho, maravilhoso! Confere isso, olha, vamos lá, siga o passo a passo, vai ficar uma delícia aí também. Para nosso estrogonofe de moela, nós vamos precisar, aqui eu tenho um quilo de moela, uma bandeja, já cortei pequenininho, está vendo, nesse tamanho, eu coloquei para ferver, para higienizar ali eles, com água e um pouco de vinagre, deixei três minutos e desliguei, aqui eu tenho colorau, açafrão, uma latinha de milho, gordura, ali eu tenho um molhozinho de pimenta, eu estou usando aqui o italianinho, é muito fraco, mostarda, meia xícara de ketchup, uma colher de sopa bem cheia de amido de milho, três dentes de alho grande, salsa cebolinha a gosto, não vou usar essa salsa toda, hein pessoal? Aqui eu tenho uma cebola grande, picadinha, vou usar uma caixinha de creme de leite, duas colheres de requeijão cremoso, vou usar 100 gramas de champiol, vamos lá? Aqui na panela eu já coloquei um fio de gordura, e vou colocar a nossa moela aqui. Nessa moela tem um pouco de um normal, fazendo a panela de pressão, ok pessoal? Já vou colocar os dois cubos de trono, ó, deixei para que ele se dissolva. O alho, Vou colocar aqui uma colherzinha de café, de açafrão, Vou colocar duas colherzinhas de café, de ourocum, né, colorau, Um pouquinho de louro em pó. Meus temperos aí, pessoal, podem ser substituídos, vocês podem estar substituindo por outros. São a gosto. Sempre usei esses, o meu estrogonofe fica maravilhoso, creio que de vocês também vão ficar. Vou colocar a cebola, já deu uma refogada, ó, reparem que moela não solta líquidos, é uma carne seca, dura, por isso a panela de pressão. Agora nós vamos colocar a cebola e a cebola solta líquidos. Vamos deixar dar uma refogada na cebola, antes de colocar o nosso milho. Vou colocar aqui, ó, o molho inglês, tá? Uma colher de sopa só. Vai entrar a lata de milho. O milho, pessoal, contém uma celulose, é um tipo de fibra que o nosso organismo não consegue quebrar facilmente. Por isso que eu coloco ele junto com a moela pra cozer junto. Vai amaciar ele, né? Porque ele é um pouco indigesto. Toda vez que eu vou fazer estrogonofe, eu coloco ele junto com a carne pra cozer. Dá uma amaciada nele. Aqui eu tenho um copo, uma xícara de água, tá? De 250 ml. Vou misturar. Tá cheiroso. Vou tampar. Vou tampar. Vou deixar cozer por 20 minutos. Levantou a servura, 20 minutos, ok? Assim que a pressão levantar, 20 minutos. Passou 20 minutos, deixei a panela sair a pressão sozinha. Vamos ver aqui. Perfeito. Agora que vai entrar. Perfeito. Agora vai entrar aqui o nosso ketchup. Meia xícara. Meia xícara de ketchup. Meia xícara de ketchup. Deixa eu mexer. Uma colher de mostarda. Tô usando o amarelo. Vou colocar um pouco de salsa e cebolinha. A gosto. Tô usando o amarelo. Aqui agora vai entrar meia caneca de água, tá? Não joga em cima não. Joga embaixo. Que cor bonita que tá esse estrogonofe, né? Olha isso. Agora eu vou ligar o fogo, né? Deixar levantar a fervura. Pra colocar o amido de milho. Esse estrogonofe vai ficar bem cremoso. Vou colocar aqui o meu molhinho de pimenta a gosto, pessoal. Esse molho é muito, muito suave. Não arde nada. Você tem que botar bastante pra poder arder. Por isso eu uso ele na culinária. Porque ele só dá um saborzinho a longe. Pode usar aí sem medo. Aqui eu tenho uma xicrinha, né? Com o amido de milho. Coloquei água. Completei de água. Vamos colocar. Deixar cozer por três minutos. Pessoal, quero convidar vocês a conhecer o canal de uma amiga minha. É um youtuber. Eu não conheço pessoalmente. Mas ela tá sempre lá no meu youtuber. Tá sempre lá no meu canal deixando recadinhos maravilhosos. O nome dela é Rosângela. E o canal dela se chama Cozinhando com a Rô. O oficial. Dá uma conferida lá. Os vídeos dela são bacanas. Ela tá sempre interagindo com a família. A família toda participa dos vídeos dela. Eu acho isso incrível. Maravilhoso. Vai lá. Se inscreve. Deixa seu joinha. Tá bom? Dá uma força lá pra Rô. Espera passar os três minutos aqui. Vamos colocar o nosso creme de leite. Já passou os três minutos fervendo aqui. Vamos dar um toque gourmet. Aqui eu tenho cem gramas de champignon cortadinho. Esse é o meu toque gourmet aqui no nosso prato. O nosso estrogonofe de moel. Olha que cara linda, gente. Olha isso. Olha isso. Que cremosidade. Ainda vai ficar mais cremoso ainda, hein? Vai entrar agora duas colheres de requeijão cremoso. Nossa, tá me dando água na boca, pessoal. Eu cresci comendo moela. Amo moela. Era uma briga do nada na minha casa. Como vocês sabem, eu sou uma senhorinha de 50 anos, né? E na minha época, a gente tinha que comprar o frango a bater na hora. E era uma briga pra comer moela, né? E a parte que eu mais amo no frango é o quê? Moela e asa. Era uma briga danada. E hoje você vai lá no mercado e compra o pacote de moela. O frango vem em pedaços, pedaços de asa, outro mete. Bem diferente da minha época. Vou colocar só mais um pouquinho agora de salsa e cebolinha. Só pra dar mais uma cor diferenciada aqui. É agosto. Não deixem de colocar o requeijão não, pessoal. Fica maravilhoso. E olha pra vocês, olha. Bem cremoso. Bem cremoso mesmo. Tão gostoso quanto um estrogonofe de carne. Ou de frango. Maravilhoso. Tá prontinho o nosso estrogonofe. Pessoal, hoje eu tenho uma convidada especial. Paulete, Paulinha, Regina. Oi, gente. Hoje ela vai experimentar o meu estrogonofe de moela. Vamos ver. Os tambores. E aí? Muito perfeito. Meu esposo diz que tem gostinho de carne, que não tem gosto de moela. Se você não tivesse falado, eu não saberia que era moela. Sério. Muito bom. Então, pessoal. Minha receitinha de hoje foi essa pra vocês, hein. Minha receitinha de hoje foi essa pra vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL